não coma repolho antes de ver esse vídeo isso é o que ele faz para a saúde conta pra mim você gosta de repolho como repolho com frequência como gosta de prepará lo prefere cru cozido prefere o repolho branco repolho roxo conta pra mim aqui nos comentários que na metade do vídeo eu te conto qual minha receita preferida com repolho a aproveita e já me deixa um oi nos comentários se você está me assistindo do celular olá 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 seja muito bem vindo ao fazendo em casa e se é a primeira vez que você está aqui eu te convido a deixar o seu like aqui embaixo se inscrever no canal clicar no sininho e ativar todas as notificações assim você fica conhecendo todas as novidades que eu faço na minha casa e que você pode fazer aí na sua casa ah eu também quero aproveitar e mandar um beijo para você que me assiste do celular a ana maria moreira o andré elétrico a victória coimbra a vera lúcia monteiro neves ea cheila rodrigues um beijo grande gente e muito obrigada por comentarem aqui nos nossos vídeos e vamos ao vídeo de hoje gente quem nunca comeu repolho que atire a primeira pedra o repolho é barato ele é nutritivo e além disso muito saboroso além de ser muito versátil e estar presente em muitas preparações da nossa culinária sejam elas quentes ou frias aproveita e me conta qual a sua receita preferida com repolho aquela que não pode faltar na sua casa o repolho é um vegetal que pertence à mesma família do brócolis da couve flor e da couve mesmo com pouquíssimas calorias ele é uma fonte poderosa de vários nutrientes em apenas uma xícara da variedade branca você encontra 85 por cento da ingestão diária de vitamina k e 54 por cento da vitamina c que demais não outros nutrientes que se destacam no repolho são o folato o manganês a vitamina b6 o cálcio o potássio e o magnésio o repolho tem ação anti-inflamatória antioxidante o que ajuda a reduzir a quantidade de radicais livres que circulam no nosso corpo isso fortalece o nosso sistema imunológico e previne o envelhecimento precoce o repolho também é muito rico em aminoácidos e ele ajuda a combater a inflamação além de ser rico em cálcio o repolho contém outros minerais que auxiliam na absorção do nutriente pelo corpo como magnésio que é fundamental para a saúde óssea e prevenção de doenças como a osteoporose para quem gosta tem também o repolho roxo que possui antocianinas essas substâncias de nome difícil dão a ele a cor arroxeada e também possui uma ação sobre a saúde cardiovascular do nosso coração diminuindo assim as inflamações e o risco de aterosclerose e ajudam o sistema imunológico aumentar as defesas do nosso corpo mas o que que o repolho faz pela nossa saúde se dizem que ele é tão bom assim a eu aposto que você come repolho e não sabe mas o repolho é bom para quem quer emagrecer o repolho é considerado o melhor prato para aquelas pessoas que constantemente observam o seu peso o repolho é um grande aliado para a perda de peso porque ele não tem muitas calorias e uma reduzida quantidade de carboidratos ele ajuda na digestão a fibra dietética é essencial para uma boa digestão dos alimentos e o repolho contém muita fibra quando você come esse vegetal você consome o suficiente desse nutriente e desenvolve volume dentro do trato digestivo o repolho eventualmente acelera a sua digestão removendo materiais desnecessários do nosso corpo o repolho é bom para combater a prisão de ventre e como ele facilita a digestão por conter muitas fibras ele ajuda a proporcionar o alívio da prisão de ventre o repolho ajuda a regular a pressão arterial quem sofre com a pressão alta ou hipertensão sabe que é preciso reduzir a ingestão do sódio pela alimentação porém alguns estudos mostram que o aumento da ingestão do potássio que está presente especialmente no repolho roxo é tão importante quanto diminuir o sal isso acontece porque esse mineral estimula o organismo a eliminar o sódio pela urina e relaxa as paredes dos vasos sanguíneos ajudando a reduzir a pressão duas xícaras de repolho roxo oferecem 12% da ingestão diária recomendada de potássio olha que demais repolho ajuda a combater o diabetes o potássio presente no repolho não só ajuda no tratamento da hipertensão mas também faz parte do controle do nível de açúcar no sangue o repolho também pode estimular o nosso bem-estar é aliviar a tensão o estresse e a ansiedade para dores musculares o repolho é ótimo para quem sofre com dores musculares o ácido lático presente no repolho é conhecido por fornecer alívio efetivo aos músculos doloridos então depois daquela corrida daquele exercício físico que você ficou com dor na sua musculatura como a repolho repolho na gestação é uma comida fabulosa para mulheres grávidas o repolho pode satisfazer os requisitos nutricionais das mamães pois ele é rico em ácido fólico a mas no começo do vídeo eu falei que eu ia contar para vocês qual a minha receita preferida com repolho não é mesmo pois bem eu amo chucrute já ouviu falar no brasil muita gente acha que chucrute é um tipo de linguiça alemã mas na verdade o chucrute é um alimento fermentado probiótico que contém apenas repolho e sal nada de linguiça e ele é muito benéfico para a saúde e pode ser feito em casa apesar da gente associar o chucrute à cultura alemã há quem diga que o consumo de repolho fermentado começou há dois mil anos atrás na china naquela época a fermentação era um dos métodos usados para evitar que os alimentos estragassem rapidamente eu aprendi a gostar de chucrute com a minha avó que tinha um carinho todo especial para preparar esse prato não sei se você sabe mas o chucrute aumenta a imunidade cerca de 70 por cento das células do nosso sistema imunológico vivem no intestino e isso significa que manter a saúde do intestino em dia é um pré-requisito para ficar longe de doenças prevenir o crescimento de bactérias prejudiciais e aumentar a produção de anticorpos naturais além disso o consumo regular de alimentos ricos em probióticos como chucrute pode reduzir o risco de infecções como resfriados infecções do trato urinário se você ficar doente o consumo regular de alimentos ricos em probióticos pode te ajudar a se recuperar mais rápido e reduzir as chances de precisar de antibióticos em cerca de 33 por cento além de ser uma rica fonte de probióticos chucrute também é rico em vitamina c e ferro duas substâncias que contribuem enormemente para manter o sistema imunológico funcionando além disso ele ajuda a reduzir o estresse e faz muito bem para o cérebro por aumentar a absorção do magnésio e do zinco ele é ótimo para a saúde cerebral e para nossa memória mas e todo mundo pode comer repolho bom gente infelizmente nem todo mundo pode comer repolho se você possui algum problema na tireoide é importante nunca exagerar no consumo de alimentos como repolho brócolis couve manteiga couve de bruxelas mostarda rúcula nabo rabanete e agrião e aí você imaginava que o repolho pudesse ter tantos benefícios vai passar a consumi-lo mais vezes na sua alimentação espero que você tenha gostado do vídeo de hoje ele vai ficando por aqui e se você chegou até aqui deixa para mim um emoji de sorriso nos comentários para que eu possa te agradecer por estar com a gente e se a primeira vez aqui no canal aproveita e me deixa um oi nos comentários que eu vou passar e vou deixar um coração de boas-vindas para você aqui na tela você vai encontrar agora dois vídeos maravilhosos aqui do canal que eu recomendo que você assista eu aposto que você vai amar e depois me conta nos comentários valeu a pena assistir espero você no próximo vídeo está bem gratidão por estar comigo aqui no fazendo em casa um beijo grande tchau tchau